O Parlamento Nacional se dá aqui a consistência, o regras conaba usa-lhe em português. O Parlamento Nacional se dá aqui a consistência, o regras conaba usa-lhe em português, o regras conaba usa-lhe em português. O regras conaba usa-lhe em português, o regras conaba usa-lhe em português, o regras conaba usa-lhe em português. O Parlamento Nacional se dá aqui a consistência, o regras conaba usa-lhe em português. Porque são apenas duas vezes por mês e temos seis vezes no pronunciamento de intervenção em língua tétum e duas vezes em língua portuguesa. O regras conaba usa-lhe em português, o regras conaba usa-lhe em português. Lhe em português o tétum, o regras conaba usa-lhe em português, o regras conaba usa-lhe em português, o regras conaba usa-lhe em português. No tétum, o regras conaba usa-lhe em português.